Lá, 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 brisola Lá, 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 brisola Um voto pro brisola só pode nos trazer Um tempo bem melhor pra se viver Lá, 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 brisola Lá, 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 brisola Lá, 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 brisola Lá, 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 ás, vizola Lá, 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 vizola Vizola ao presidente, só doido trazer O tempo bem melhor pra se viver O tempo bem melhor pra se viver O tempo é o final pra viver